Pessoas mais alérgicas podem ter sintomas respiratórios mais graves durante a infecção pelo Covid. Então evitar alimentos alergênicos é importante, evitar contato com substâncias alergênicas que você já conhece. Então tem pessoas que são alérgicas a ácaro, às vezes está na hora de trocar o colchão ou trocar o travesseiro. Tem pessoas que são alérgicas a estaminas e as estaminas estão presentes em alimentos mais envelhecidos, como esses queijos mais envelhecidos, como o vinho tinto, além de alimentos enlatados, alimentos em conserva, podem ter mais estamina. Tem pessoas que são alérgicas a laticínios, tem pessoas que são alérgicas a amendoim, tem pessoas que são mais intolerantes ou mesmo alérgicas à proteína do trigo ou ao glúten. Então quanto maior for a exposição a esses alimentos alergênicos, maior também vai ser a resposta inflamatória. Então a gente pode aproveitar esse momento agora de pandemia para cuidar um pouco mais da alimentação, cuidar um pouco mais do nosso ambiente, evitando uma inflamação muito exacerbada, um risco maior também de infecção mais grave e para aqueles que já pegaram Covid, para terem uma recuperação também um pouco mais acelerada, um pouco menos de dor, um pouco menos de distúrbios gastrointestinais. Tem muita gente com diarreia, alguns suplementos nesse caso podem ser utilizados para a diarreia, então glutamina, alguns probióticos específicos e também alguns suplementos fitoterápicos que ajudam na recuperação da microbiota e na melhoria da barreira intestinal, como o alcaçuz. Então se tiver alguma dúvida, se precisar de ajuda, marque uma consulta para que a sua saúde possa se recuperar o mais rápido possível.